Oi gente, tudo bem com vocês? Pelo título do vídeo vocês já viram que hoje eu vou mostrar pra vocês como é a minha rotina de cuidados, como eu me transformo pela manhã pra ir trabalhar. Vocês podem ver que a situação tá crítica e a gente precisa dar um trato no rosto, nesse cabelo, porque não deu tempo de lavar. Então eu vou mostrar pra vocês hoje alguns produtos que tem feito parte da minha rotina e tem me ajudado muito nesse corre-corre pela manhã. Então se você já gostou do tema do vídeo, dá muito like, se inscreve aqui no canal e não deixa de me acompanhar no Instagram também, ele tá passando aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu sempre faço é usar essa água aqui, olha, é uma água facial da Aspa, essa água aqui. Ela é uma água em spray que você pode usar depois da maquiagem pra tirar aquele aspecto de pó, ou você pode usar antes da maquiagem, que ela serve pra tonificar e hidratar sua pele, que é como eu vou usar agora. Mas um alerta, gente, não pode agitar esse produto, ele é pra ser usado na vertical e sem agitar. Então eu vou aplicar ele aqui agora pra vocês verem. E depois que eu aplicar, é só ir massageando em movimentos circulares pra pele ir absorvendo, que a pele vai ficar bem hidratada. Eu sempre aplico, vou espalhando assim, sempre de dentro pra fora, né? Sempre bom a gente aplicar no movimento que a gente quer, firmeza no rosto. E sempre aplico também um pouquinho aqui no colo, no pescoço. E já já essa água vai estar totalmente absorvida pela minha pele. E a minha pele vai estar super hidratada pra poder receber a maquiagem, que eu vou fazer logo em seguida e vocês vão ver que é alguma coisa bem simples e bem prática pro dia a dia mesmo. Agora que a gente já passou o corretivo, um batonzinho, já preencheu a sobrancelha, eu vou vir com um blush spray. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. É um blush spray da Aspa. Eu vou usar ele agora pra poder dar uma coradinha nas bochetes pra gente ficar com aquela carinha de saúde. É um produto rico em vitamina E e é um acabamento acetinado pro rosto. É esse blush aqui, olha. As instruções de uso dele são bem práticas. Você tem que agitar bastante antes de você usar. Depois você aplica um pouquinho na palma da mão, pega com os dedos e vem aplicando nos locais que você quer dar uma coradinha, né? Uma ruborizada, como eles chamam. Olha como ele sai. Aí você vem com os dedinhos, né? Pega um pouquinho. E vai aplicando na bochecha, onde você quer que fique mais coradinha. Olha a diferença que dá de um lado pro outro. Aí é só você ir pegando, aplicando aonde você quer e vai dosando a quantidade. Se você quiser que fique mais ruborizado, você pega mais. Vai sempre aplicando, dando batidinhas, né? Pra não tirar os produtos que você colocou por baixo. E esse é o efeito que o blush dá. Fica muito fofo. E esse aqui eu achei ele muito prático. Porque ele seca muito rápido, ele espalha bem, ele não mancha. E vai durar muito. Porque apesar de ser uma embalagem pequena, você usa uma pequena quantidade. E você já consegue aplicar no rosto todo, em todas as áreas. Então eu tô amando usar esse produtinho. É aquele tipo de produto que não sai mais aqui da penteadeira. Todo dia de manhã eu aplico ele e vou trabalhar. E agora a nossa maquiagem bem simples, bem prática pra você usar no dia a dia. Já tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Mas o vídeo não acabou. Agora a gente tem que dar um jeito nesse cabelo. Porque não deu tempo de lavar o cabelo. Então pra isso eu tenho usado... Sempre que eu fico assim, muito atolada, que eu não consigo lavar o meu cabelo com a frequência que eu gosto. Eu uso esse produto aqui, que é um shampoo a seco da Aspa. Ele limpa, refresca, perfuma e retira a oleosidade excessiva do cabelo. Que faz com que você consiga aumentar o intervalo entre as lavagens de cabelo, né? Te dando mais tempo e tudo mais. Porque a gente fica nessa correria. Então agora eu vou agitar a lata e vou aplicar uma distância do meu couro cabeludo. E depois eu vou chacoalhando pra poder tirar o excesso de produto. E a minha raiz que tá assim, bem grudada no cabelo. Ficar mais soltinha, parecer que a gente lavou o cabelo. Vocês podem ver que meu cabelo tá com um aspecto menos oleoso e tá mais soltinho. Só que agora pra finalizar o cabelo, além de passar o shampoo a seco, eu vou usar também um spray pra fixar, porque eu vou fazer um pequeno penteado pra poder disfarçar mais ao longo do dia o fato do cabelo não estar totalmente limpo. Mas o shampoo a seco, ele é muito bom pra esse tipo de coisa. Tipo, você tá no corre-corre danado, aplica ele. Dá uma saculejada assim com o dedo pra tirar o excesso. Vai soltando a raiz do cabelo. Se você quiser, você pode passar o secador também, pra que ele fique mais solto ainda. Mas agora a gente vai fazer um penteado bem rapidinho, assim, bem simples mesmo. Só pro cabelo não ficar caindo no rosto durante o dia e me incomodando. E eu vou usar esse fixador de penteado aqui da Aspa, que ele é sem perfume e tem o jato seco. Então ele fixa o penteado sem alterar a aparência natural do cabelo, que é muito importante. Não ficar com aquele aspecto de cabelo que tá com gel ou molhado, enfim. Ele é anti-umidade e fixa deixando o cabelo soltinho. Ele não deixa o seu cabelo duro. Eu vou repartir o meu cabelo aqui em cima. Aí aqui com essa parte de cabelo que eu separei, eu vou trazer ele aqui bem pro alto e vou dar um nozinho nele. Aí vai ficar essa parte aqui presinha no coque e o restante do cabelo vai ficar solto. E pra essa parte aqui ficar bem fixada, não ficar levantando frizz durante o dia, eu vou aplicar o fixador de penteado só pra poder ficar tudo no lugar. Vou agitar bem, vou proteger os olhos. É muito importante que você proteja os olhos ao aplicar esse tipo de fixador pra não dar nenhum tipo de irritação. E com a latinha sempre na vertical, eu vou aplicar aqui na parte de cima do cabelo pra poder ficar bem fixado durante o dia todo. Aí depois que eu aplico, eu venho assim com a mão, olha, passando. E o meu cabelo vai ficar assim, vai ficar no lugar, vai ficar direitinho durante todo o dia por conta do fixador. E é isso, essas eram as minhas dicas pra você acordar de manhã, se cuidar um pouquinho e trabalhar mais linda, se sentindo melhor consigo mesmo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esses produtos da Aspa que eu trouxe aqui pra vocês hoje. O shampoo a seco, o fixador de maquiagem, a água em spray e o blush. Esses dois aqui são meus queridinhos, eles não saem da minha penteadeira por nada. Eu adoro todos os dois. Comenta aqui embaixo se você ficou curiosa pra testar algum desses produtos. Eu vou deixar todas as redes sociais da Aspa passando aqui embaixo. E também tem um código de desconto pra vocês lá no site da Aspa. Eu também vou deixar aqui e vou deixar tudo no box de informações pra vocês poderem saber mais, consultar preços e tudo mais, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!